Não sou corrupto, não sou bandido, estamos fazendo certo, já fui com o presidente, já fui com três ministros de saúde, estou tentando, estou chorando, o senhor não vai fazer nada, o povo está rezando, está pedindo a Deus, está conclamando, o que falta? O que falta? E comecei a chorar. E naquele momento, acreditem ou não, eu senti Jesus dizer no meu coração, eu preciso das tuas lágrimas para adupar essa obra, enquanto você não sofrer com o sofrimento deles, eu não vou poder fazer essa obra, então, eu aprendi isso, nós não precisamos, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, precisamos ter um hospital do câncer, construí um hospital, gente, é a coisa mais fácil do mundo, faz verba, constrói, aqui temos capacidade para ser um hospital do câncer, dentro da Santa Casa, é possível, é possível, porque temos, já conversamos com o doutor Menigosa, nós temos capacidade de dobrar o número de leitos de UTI, nós já temos 20, já está aí a planta, está aí os arquitetos, está pronto, já está aprovado até pelo bombeiro, temos possibilidade de transformar aqui em 50 leitos de UTI, temos oportunidade, já temos 23 leitos de oncologia, podemos dobrar para 50, não precisa, na minha opinião, com todo respeito, isso, bastaria aproveitar o hospital geral e criar uma ala própria para a oncologia, sonho que Sorocaba possa dizer isso, que esse governo, já queria, não tinha que ter se dedicado, mas também aqueles que virão, teremos eleições esse ano, que possam realmente lutar para que tenhamos em Sorocaba tratamento de um oncológico de primeira categoria.